Inovation Meet é um evento voltado para inovação, tecnologia e gestão empresarial. Então, o que a gente vai abordar no evento são estratégias de soluções tecnológicas, soluções de processo, para que as empresas consigam alcançar a aceleração dos seus processos de negócio, para reduzir custos, consigam também melhorar a eficiência e a qualidade e a segurança. E o público-alvo são executivos de empresas públicas e privadas, tanto o executivo, que é o executivo de tecnologia, quanto também o executivo principal da empresa, o presidente da empresa, os diretores. Então, as pessoas que estão envolvidas na estratégia da empresa, as pessoas que estão envolvidas nos processos que vão fazer com que a empresa se perpetue no mercado, cresça e consiga enfrentar principalmente esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise. Não, o evento é um evento gratuito, onde os convidados, um tempo antes do evento, alguns meses antes, eles ajudam a gente preenchendo um questionário, que é um questionário que a gente utiliza para avaliar como é que está o nível de maturidade em tecnologia e inovação dentro das empresas. E aí, com base nessas informações, a gente estuda o cenário, o que é que precisa realmente ser colocado no evento, quais são as tecnologias, as estratégias que precisam ser apresentadas para que a gente consiga trazer as pessoas corretas para o evento e com os temas adequados para atender às dificuldades dessas pessoas, aos interesses dessas pessoas. e assim, a gente ainda consegue receber algumas pessoas, porém o público está totalmente completo hoje. Não, eu já venho fazendo eventos em Recife há alguns anos, cada evento tem um modelo diferenciado. A gente fez um evento agora em junho e ele foi em três capitais, que o nome do evento é outro, é o Upday TI, e a gente foi em Recife, Fortaleza e Salvador com esse evento, que é um evento também voltado para tecnologia e inovação, mas que atinge um outro tipo de público, que são os influenciadores, não são os decisores principais das empresas, a gente envolve ainda alguns decisores, mas a maior parte do público são os influenciadores. E esse outro evento também leva para esse pessoal bastante conteúdo, troca de experiência e bastante insight sobre o que é que a empresa da pessoa pode fazer para melhorar, para atingir mais rapidamente seus objetivos. Muitas vezes uma empresa pode reduzir custo investindo, e nesses eventos a gente mostra como isso pode ser feito. Muitas vezes a gente utiliza e implementa uma ferramenta dentro de uma empresa, uma empresa pode implementar uma ferramenta dentro dela, para que venha com isso de custo. A gente tem vários exemplos que a gente pode citar, como por exemplo, voz sobre IP, que a gente pode utilizar a voz dentro das redes de telecomunicações que interligam as empresas, pode usar a voz na internet, e tem várias outras tecnologias que podem ser utilizadas. Não, eu queria acrescentar que o Innovation Meet que acontece hoje é aqui na Reserva do Paiva, no Hotel Sheraton, e que a gente tem uma agenda exclusiva também para as acompanhantes dos executivos. É um evento que acontece durante dois dias, onde a gente vai trocar bastante experiência aqui, todo mundo, que a gente vai ter a apresentação de cases dos patrocinadores de soluções que vem a aumentar a eficiência das empresas, e que a gente está de braços abertos aqui para trazer esse evento várias vezes aqui para a Recife.